Leio em teus olhos, que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos, recordações do passado Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora Que foi para mim a outra hora Leio em teus olhos, o amor de alguém É inconstante, quando ele vem Vai num instante Relácio teu, não estás a me viver Continua igual ao meu Como foi antigamente Leio em teus olhos, que o nosso amor está cansado Leio em teus olhos, recordações do passado Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora Leio em teus olhos, que já não sou nesta hora Já não sou nesta hora Que fui para ti a outra hora Leio em teus olhos